Fala galera, hoje no resumindo animes nós vamos falar de Yamishibai, um anime que conta com uma coleção de vários contos de terror japonês separados por mini capítulos, contados com pequenas histórias. Conto 1 – O Engano Começamos com o narrador introduzindo a história sobre uma mulher que se casou com um assalariado e agora é dona de casa. No apartamento a mulher queixa-se do seu marido e da sua vida atual, o seu telefone toca e ao atender ela anuncia o nome da família, mas uma voz fraca de mulher juntamente com interferências pede desculpa e diz que não pode ir para casa e acrescenta que espere um pouco mais. O telefone desliga e a mulher nada entende, vindo a tarde seu filho está dormindo na sala e novamente seu telefone toca e ela atende. A voz interior com as mesmas interferências pede para que ela cuide de sua criança por mais uma hora, ela tenta explicar o engano mas o telefone desliga e ao colocar no gancho vem uma nova ligação agora do seu marido que diz que irá chegar tarde novamente. A noite a mulher está jantando com seu filho e quando ele começa a chorar o telefone toca e a mulher atende e ouve a voz rouca e fraca pedindo desculpas e fala que já pode ir buscar a criança. A dona da casa explica que foi um engano pois ali não era uma creche, mas ela insiste falando o nome da criança e dizendo ouvir o choro dela. A mulher então se enraivece e a ligação cai, a mulher então começa a refletir sobre o nome exato que foi dito pela voz. Ela começa a se assombrar lembrando de algo que ocorreu, vendo seu filho desenhar o rosto de uma mulher com o nome de mamãe na parte inferior. A campainha toca, a dona da casa olha perplexa para a porta, quando a silhueta de uma mulher surge como sombra e ela desesperada pega uma faca e mãos tentam envolvê-la. Conto 2 – Midah Iniciamos com o cronista anunciando uma secretária indo ao seu trabalho, no caminho a moça é chamada por uma menina sentada em um balanço, ela se aproxima e a garota diz estar esperando sua mãe, a menina então aponta para um broche em forma de borboleta que está preso na roupa da moça e após apreciar pede repetidamente que dê para ela aquele broche. Após repetir várias vezes Midah a mulher se conforma e lhe entrega em forma de presente, a moça então se vai dizendo ser impossível recusar o pedido de uma menina tão meiga. Um tempo depois a mulher passa pelo mesmo local à noite e é surpreendida pela mesma menina e fica surpresa por ela estar ali naquele horário, a garota então diz achar muito bonito seu batom e novamente insiste que dê a ela e a mulher um pouco preocupada passa o batom nos lápis da menina e diz ser ficado muito bonito, então ela se despede e se vai. Depois daquilo a mulher agora passa por um estacionamento com um homem e entre os carros e depois surge a mesma menina que pergunta a moça se é seu namorado, que após confirmar faz com que a garota peça sem parar para dar seu namorado para ela, agora já no carro ela indaga por que a menina estava agindo assim e ao se virar para seu namorado seus olhos fixam-se no espelho revelando a menina no banco de trás, o clima dentro do veículo fica pesado e os braços da menina agora mais alongados envolvem o banco onde o homem está e depois com o rosto desalmado se aproxima da mulher e repete me dá. Ponto 3 – As Crianças do Corvo Começamos com o narrador falando de uma menina que foi visitar sua avó, vemos então sua mãe lhe falando como agir na casa de sua avó quando surge um grupo de garotos falando para fugir da dona corvo, a menina indaga para sua mãe quem é, quando na direção oposta vem uma senhora vestida de preto e em sua face está coberta com um véu negro, a menina lhe fala boa tarde e a velhinha lhe responde sem ânimo e segue para sua casa, caindo a tarde a menina está brincando no quintal de sua avó quando pede repetidamente para sua mãe para brincar com ela, mas não recebendo resposta ela é atraída por alguma coisa, um tempo depois sua mãe percebe a ausência da garota e sai em sua busca e passando por uma casa ouve o choro da menina, a menina está no chão chorando quando é amparada por uma senhora, a garota diz a ela que caiu quando tentou subir na árvore, logo em seguida sua mãe aparece e muito preocupada a levanta, pede desculpas a mulher e saem da casa, sua mãe pergunta porque ela estava ali na casa de uma estranha, a menina responde que viu todo mundo se divertindo, sua mãe perplexa olha para trás e não vê ninguém a não ser a velhinha, sua filha olha para trás e em cima da árvore em cada galho surgem sombras de muitas crianças sorrindo e se divertindo, a garota acena e a velhinha aconselha de forma branda para não largar a mão da criança, pois quando menos se espera elas se vão. 4- Imitadora Iniciamos com a narrativa sobre uma universitária que está saindo de uma cerimônia de abertura, pouco depois Haru é abordada por sua amiga Yukari, as duas comentam a surpresa por se encontrarem na mesma universidade e sua amiga diz que ela ficou na lista de espera, mas que por fim entrou, ela então enfatiza animadamente que estão juntas novamente, logo depois Haru tem lembranças de sua infância com Yukari, com as duas apresentando suas roupas iguais, já na adolescência ela imitando a fita no cabelo de Haru, em seguida falando de seu namorado. A estudante por fim acaba percebendo que Yukari estava sempre a copiando, logo em seguida vemos as duas em uma mesa de uma lanchonete, enquanto sua colega com um olhar obcecado fala sobre o relógio de Haru e fala que irá comprar um igual, a garota continua falando e pergunta quais aulas ela irá fazer, para fazer as mesmas. Ela pergunta de grupos que ela está fazendo parte, para ela estar junto também, fala de um estágio no futuro e pede que Haru escolha para ela, então Haru se levanta bruscamente e nervosa diz a Yukari para ela parar com aquele fanatismo de querer copiá-la em tudo. No momento seguinte a menina chora pela fala exaltada de sua colega e diz que só tentou ser gentil, Haru rebate dizendo que apenas está preocupada com o futuro dela e que não não quis ser insensível e conclui perguntando se ela possui seus próprios sonhos. Yukari com um olhar feliz então responde que seu sonho é ser professora assim como Haru. Logo em seguida com um ar sádico ela pergunta se Haru ficou surpresa por terem os mesmos sonhos, ela então se despede e sua amiga em seus pensamentos diz que por fim sempre será assim. Yukari então atravessa uma rua e um carro vai de encontro a ela, sons de sirene são ouvidas e Haru demonstrando não estar mais ali na mesa da lanchonete diz de forma sombria e calma que o motivo de sua colega ter saído da lista de espera da universidade foi porque ela já havia partido daquele mundo. Conto 5 – Sombras de Mulheres Começamos com um narrador explicando sobre a história de uma mulher à espera de seu marido em casa, quando então ele chega e sua mulher percebe que ele foi beber, ele explica que foi apenas com os amigos de trabalho, em seguida o homem deixa seu terno pendurado e sua esposa ao cheirar percebe um perfume e deduz ser de outra mulher. Ele então vai para o banho e sua esposa agarra sua blusa que ficou ao chão e percebe uma marca de batom vermelho juntamente com uma unha postiça, fazendo-a concluir e definitivamente afirmar ser uma outra mulher. Um momento depois após refletir sobre as ações do marido diz que ele irá pagar por isso. Ela então pega o celular do homem e visualiza diversas mensagens de um remetente chamado rei, ao abrir uma das mensagens percebe ser enviada por uma mulher, quando no mesmo instante um vulto sombreado cobre-a pelas costas e a faz ficar em alerta, logo depois seu marido sai do banho e após perguntar de forma nervosa sobre quem é rei, seu cônjuge diz ser apenas spam de e-mails, ela então insiste sobre uma traição, quando no mesmo instante ela começa a enxergar braços de traços femininos e com formatos esguios e tortos envolvendo todo o corpo do homem. A mulher então se enche de um olhar perplexo e de loucura, enquanto ouve vozes de mulheres com um tom sepulcral que se manifesta em criaturas femininas que ficam ao redor do homem que agora comenta diretamente a ela dizendo que também não quer ficar ao seu lado. A mulher com um olhar hipnótico fala que agora ficará para sempre ao seu lado. Conto 6 – Madame de Volta Começamos com um cronista falando da história de uma estudante que foi dispensada pelo seu namorado, a estudante enxerga pela janela da escola sua amiga Rieko que está conversando com o rapaz que a dispensou, fazendo então a menina chorar ao pensar que sua amiga tomou seu namorado dela e diz que nunca irá perdoá-la por isso. Agora na biblioteca a menina encontra um livro sobre um guia de relacionamentos e ao abrir descobre o número de alguém chamado Madame de Volta. Nas instruções é pedido para ligar às 11h59 e um telefone público e ali pedir uma pessoa de volta e após isso retornar no dia seguinte agradecendo. A menina lê e acaba por desacreditar naquele, logo em seguida em sua casa ela visualiza uma foto de sua amiga com o rapaz e diz não aguentar mais aquela situação. Um pouco depois disso ela se aproxima de uma cabine telefônica e diz com o número que viu no livro. Após um momento de descrença, ouvir que alguém atendeu o telefone e exclama pedindo o rapaz que gostava de volta. No dia seguinte Yuka vê na mesa escolar de Rieko um vaso de flores, uma menina aparece e diz a ela que Rieko sucumbiu em um acidente. Yuka então sai triste e na porta da sala encontra o rapaz que comenta sobre o acidente e chorando é confortado pela garota. Depois disso Yuka está em sua cama quando relembra as últimas partes das instruções e corre para a cabine para não cair no infortunio caso não agradeça no mesmo horário que fez o pedido. Ao chegar ao telefone percebe ter alguém ali e ao bater no vidro da cabine a pessoa revela ser Rieko, sua finada amiga. Ela então se desespera e no momento seguinte vemos a cabine tingida de sangue. Conto 7 – Esconde-Esconde Primeiramente nos é introduzido uma história de um garotinho e sua família indo visitar a sua avó nas férias de verão. O carro em que estão passam por uma casa velha onde o garoto visualiza de longe na janela do primeiro andar um garoto com camisa vermelha. Logo em seguida eles chegam no destino e o garoto ao saudar sua avó pergunta quem mora naquele velho casarão onde o garoto viu um menino. Sua avó com um olhar obscuro fala para ele nunca ir até lá pois ali mora uma coroa o que faz o menino não entender. Um instante depois ele encontra suas amigas e pede para irem até a casa. Ao chegar no local o garoto tem a ideia de brincar de esconde-esconde, o que é aceito pelas meninas, que começando a contar faz com que o menino vá para o andar superior para se esconder. Ele então abre uma porta e encontra um boneco de palha que está com roupas vermelhas do menino que ele viu na janela, fazendo-o deduzir que foi aquilo que ele viu. No momento seguinte o ar muda e uma voz cavernosa e abafada diz lá vou eu e repete mais algumas vezes fazendo o menino se esconder no armário levando o boneco consigo. Uma criatura sobe as escadas fazendo o piso ranger. A criatura então abre a porta do lado oposto do armário e uma mão gigantesca arrasta o boneco dali. O menino então fica muito assombrado e no momento seguinte a criatura abre a porta do seu lado do armário e um rosto enorme aparece à sua frente. Logo depois daquilo seus pais estão indo embora e em uma conversa dentro do carro o casal comenta de estarem esquecendo algo importante, o qual é logo tratado como algo banal. Nos é mostrado o olhar sério da avó do garoto e na sequência é dado um vislumbre da casa seguido com várias vozes de crianças dizendo lá vou eu, lá vou eu. Conto 8 Os Vizinhos Iniciamos com um cronista falando sobre a história de uma mulher que acabou de se mudar. A mulher está com suas amigas bebendo e conversando alegremente quando ouve algo estranho do lado da parede do vizinho e concluem que está na hora de ir para casa, pois não querem dar má impressão para os residentes de uma nova inquilina. Então elas saem e a mulher ficando por última e após trancar a sua porta passa no limiar da porta do vizinho e na abertura onde se passa as correspondências uma mão azulada e esquisita passa devagar pela abertura precedida por um olho medonho que logo em seguida desaparece para dentro da casa. A mulher então se apavora e é chamada pelas suas amigas, mas continua observando a porta que acabou de passar e refletindo sobre o que aconteceu. Logo depois ela está retornando e ao passar pela mesma porta ela se abre com uma luz brilhante vindo do seu interior. As luzes então se apagam e na escuridão profunda ela começa a ouvir ao seu redor o mesmo som que antes ouviu em sua casa. A lua então reaparece no céu iluminando o local onde está, o que faz a mulher enxergar vultos melancólicos ao seu redor e já apavorada olha para cima enxergando pés suspensos que abruptamente cai a sua frente uma mulher de rosto pavoroso. Logo depois ouvimos de fundo um telefonema da imobiliária dizendo haver uma vaga naqueles apartamentos para uma mulher, enquanto vemos ao fundo várias mulheres dentro daquele cômodo em momentos medonhos de insanidade incluindo a mesma que estava há pouco tempo sã. 9. Se quiser ver um fantasma nos é introduzido uma história de uma universitária que gostava de fofocas, a estudante está em uma praça conversando com sua amiga sobre a possibilidade de enxergar fantasmas, sua amiga revela conseguir vê-los, isso a surpreende e para provar que conseguia tal feito pede que Mai olhe diretamente nos seus olhos, ela o faz e através do reflexo enxerga um vulto branco na direção que o olho estava focado, ela então explica que só foi possível depois que alguém mostrou a ela, mas que depois nunca mais viu essa pessoa e destaca pedindo a Mai que não conte isso a ninguém. A garota sai dali às pressas para um compromisso. Logo depois disso, Mai se encontra com suas amigas e quando levanta seu rosto começa a enxergar vultos brancos e fantasmagóricos próximos dali. Quando indagada por suas amigas sobre sua reação, ela resolve confidenciar o que vê, pedindo a elas para olhar no reflexo de seu olho, o que as faz enxergar os mesmos vultos. Ela explica que conseguiu ver após uma amiga revelar como era possível, suas amigas desacreditam, de repente os vultos ficam vermelhos e saem perseguindo Mai que sai dali correndo apavorada, ela então após correr de seus perseguidores chega desesperada na casa de sua amiga e rapidamente ao abrir as portas acaba por encontrar um corpo seco no chão que faz a gritar histericamente com os vultos se aproximando fazendo-a lembrar de que foi avisada para não contar a ninguém. Logo em seguida ouve-se as vozes de de suas amigas contando a mais pessoas. Conto 10. Tirar a sorte Iniciamos com um homem que ao sair de um ônibus fica frustrado por estar chovendo, o que o leva a ficar na parada de ônibus. Ele então percebe um casal que sai dali juntos com guarda-chuvas e comenta para si que já teve dias assim. Após falar se a chuva irá parar ouve uma voz atrás de si, revelando ser uma menina com uma margarida em sua mão, arrancando as pétalas e repetindo, vai parar, não vai parar, vai parar, não vai parar. O homem estranha a menina estar ali naquele lugar, logo em seguida a garota retirando a última pétala diz que a chuva não irá parar, então o homem se aproxima e questiona o que ela faz ali, mas ignorando pergunta o homem se há mais alguma dúvida para tirar a sorte. Ele insistindo a ela para ir para casa, ela começa a repetir se vai ou não para casa, retirando as pétalas uma a uma, e quando termina diz que não irá para casa. O homem então percebe ser perda de tempo convencê-la, o que faz a menina começar a tirar a sorte para ver se sua esposa viria o buscar. Mas antes que ele possa dizer algo, a menina começa a repetição, o que faz o homem seguir naquela ladainha, o que leva por fim ao resultado que ela virá. O homem então tenta explicar que aquilo não era possível e antes que pudesse terminar, a menina lhe aponta uma mulher de vestido branco brilhante, levando o homem a se espantar pela cena e se maravilhar por ela ter vindo. A menina pede uma nova pergunta para tirar a sorte, mas o homem diz não precisar de mais nada e sai no guarda-chuva com aquela aparição de sua esposa. A menina então começa novamente a tirar a sorte, falando está morto, não está, está morto, não está. Por fim, ela termina dizendo que está, dando um adeus ao senhor. Conto 11. Sou a única. O narrador introduz a história com uma mulher que estava orgulhosa com seu lindo cabelo. Começamos vendo ela se olhando no espelho enquanto é rodeada por amigas que elogiam seu cabelo, mas comentam ver algo um pouco diferente, fazendo Marie se espantar, pois não havia feito nada recentemente. Depois daquilo, ela está em sua casa na frente do espelho escovando seu cabelo e com um jeito snob diz que suas amigas, mesmo se tentassem, não conseguiriam ter um cabelo espelho igual àquele e se orgulha por ser o centro das atenções. Ela olha para o espelho confiante e radiante com seu cabelo. No dia seguinte, no espelho novamente, suas amigas passam por ela percebendo que seu cabelo estava mais curto, mas no reflexo se mostrava estar igual a antes, o que a faz ficar brava e sair dali. Seguimos novamente para sua casa e na frente do espelho, ela reclama sobre o comentário de suas amigas e zangada, fala que elas não suportam ela ser o centro das atenções. A mulher então olha para o espelho e o rosto se altera, revelando ser uma mulher diferente. E olhando fora do reflexo do espelho, vemos uma mulher de cabelos curtos e a mulher do reflexo quebra o espelho, se projetando para fora, usa uma tesoura e falando ameaçadoramente que não precisa mais dela. Conto 12, última linha, agora nos é introduzido uma secretária cansada dentro de um ônibus lotado, falando de sua rotina exaustiva sobre o namorado e o trabalho, levando ela então a cair no sono. Ao despertar, houve uma mulher que fala exatamente a cena que está ocorrendo, de repente o interior do ônibus se transforma e a mulher continua falando sobre tudo aquilo, dizendo que ela despertou. O ônibus então fica vazio e ao seu lado estava uma garota, que a narradora revela ser sua amiga de infância, a qual foi alvo de chacotas de colegas e um flashback mostra que sua amiga estava em apuros e enquanto sofria maus tratos, a menina que poderia ajudá-la passava direto, não se importando com o que acontecia, o que fez um pouco depois a garota falecer. O ônibus por fim chegou ao destino da moça, mas quando se levantou, a menina que estava ao seu lado vem em sua direção e pergunta de forma macabra se agora ela não podia enxergá-la, depois daquilo a mulher que tudo narrava se aproxima com um rosto assustador e fala que tudo que vai, volta e agora ela não consegue ignorá-la e enfatiza que não é nada pior do que ser ignorada. Agora já na estação de desembarque a mulher está no chão e as pessoas ao redor aparentam nada a enxergar de sua situação deplorável, levando a mulher à agonia e logo em seguida as duas desaparecem. Ponto 13 A Sedutora Iniciamos com um ar de filmes dos anos 50, com um detetive investigando casos de desaparecimento de homens. Ele deduz após um período de procura que tudo leva a um bar e a uma mulher. Dentro do bar, um homem à vista de sua mesa, uma mulher muito bonita conversando com um homem no balcão. Após alguns flertes, a faz querer ir com ele, levando-os a sair dali. O homem então imagina como seria estar com ela, o detetive do lado de fora percebe a saída do casal e indaga se há alguma ligação. Um momento mais tarde, a formosa mulher aparece do lado do homem da mesa do bar e diz que ela levou um fora. O homem se atrapalha com as palavras, mas a mulher fala gostar do tipo dele e pede para que eles saiam. Já do lado de fora, agarrados um ao outro e com vigilância do detetive, os braços da moça caem ao chão, revelando serem garras e após uma medonha transformação revela ser um inseto gigante e grotesco que se alimenta do homem. O detetive então é descoberto e fica apavorado e congelado de medo. Logo depois daquilo, o homem aparece em um banco despertando e dizendo que o caso ficará perdido na escuridão. Por fim, ele avista um homem de máscara dourada. Então pessoal, qual o conto que te deu mais medo e que você não assistiria à meia-noite com a luz apagada? Me contem nos comentários e se você perdesse sua memória e acordasse em um bar ao lado de estranhos sendo obrigado a jogar um jogo mortal, o que você faria? Quer saber os resultados desses jogos? Então clique aqui nesse vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.